No último dia 30, foi o aniversário do Monsenhor João Deiber, vigário da paróquia São José de Goiânia, que completou 80 anos de idade. Na semana anterior, havia completado 53 anos de vida sacerdotal, iniciada em 24 de junho de 1967, na Diocese de Kendon, nos Estados Unidos da América. O movimento da transfiguração foi acolhido naquela paróquia pelo Monsenhor João Deiber há cerca de 13 anos, e desde então, um grupo reúne semanalmente, às terças-feiras, para o estudo da Palavra de Deus, por meio do método da Léxio Divina. Nós, do movimento da transfiguração, temos especial apreço pelo Monsenhor João Deiber, norte-americano, nascido na Filadélfia, que veio em missão para o Brasil e aqui permaneceu. Este sacerdote teve uma formação muito especial, que merece ser recordada. Aos 12 anos, foi coroinha e estudou latim litúrgico. E aos 18 anos, ingressou no seminário de Jordan, estado de Michigan, onde aprendeu filosofia e teologia. Dando continuidade a esses estudos, foi para a faculdade de St. Vison, cidade de Letroge, Pensilvânia. Concluída a etapa dos estudos religiosos, foi à França, no primeiro ano de estudos bíblicos. E daí, para a Bélgica, na Universidade Católica Louvainá, onde se tornou bacharel em filosofia e teologia. Música 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 Padre João queria, de forma especial, expressar em nome do movimento da transfiguração, com certeza, não só em nome do movimento da transfiguração, mas de todas as pessoas que experimentaram da fecundidade do seu sacerdócio, do seu sim a Deus. O seu sim a Deus no sacerdócio, o seu sim a Deus na missão de vir para o Brasil, e especialmente na cidade de Goiânia, onde o seu sacerdócio produziu tantos filhos. Queríamos agradecer com todo o nosso coração pelo acolhimento que o Senhor teve para o movimento da transfiguração, quando nós chegamos aí em Goiânia. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Música Música